Então tá aí galera, vou pôr essa roda aqui no porta-mala aqui do carro e vou levar lá na borracharia para a gente tirar esses pneus dela aí é rojadão não tá muito não eu vou fazer tem um uma beirada dele aqui que tá quebrada lá uma beirada dele aqui que tá quebrado eu não sei se eu soldo se eu faço com estanha o que soldar ele é só tem um eletrodo de que mandar alguém soldar esse aí né e eu vou ver com ele lá você falou lembrei não na internet tem cara eu vou dar uma olhada nele lá e você falou lembrei agora tinha esquecido é uma vez ele pendurou esses pneus dele lá E aí 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 o P1 e também morreu ali na beiradinha né E aí E aí E aí o ar é difícil que se modelo é antigo E aí Vamos lá. Rapaz, tá colado aí, hein? Eu sou o filho do Zé? Sou. Então é isso, galera. Estamos aqui de volta na oficina já. Então já tirei o pneu dessa roda aí, né? Vamos ter que fazer uns reparos nela. Tá vendo aqui, ó? A lata muito fina. Vamos ver o que pode ser feito aqui. Certo? Aí, ó. Mas por enquanto vamos começar a tirar essa ferrugem, essa sujeira aqui, ó. Comprei essa... Coisinha aqui, ó. E vamos lá, então. Vamos lá. 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 Cheguei aqui no funileiro. Está fechado. É falta de remédio. Praqueza. Esperando ele abrir aqui pra nós deixar a roda da charrete aí pra nós seguir. Beleza rapaziada. Então vamos esperar o nosso amigo Ney abrir as oficinas dele aqui. Que ele foi na casa dele ali. E já está voltando aí. Beleza? Aí galera, ó. Peguei a roda lá no funileiro. Está aqui, ó. Ele fez uma solda. E depois passou uma massinha só pra mim poder dar acabamento nela depois, ó. Está vendo? Mas não foi feito só massa, não. Tem um... Uma soldinha ali. Que tampou os buracos. Onde estava pior. E aqui também, ó. Essa outra aqui, ó. Ele fez um serviço aqui. Fez uma solda. Está vendo? Está até queimado aqui do... E depois eu vou lixar pra... Ficar legalzinho. Beleza? Eita, porra. Aí galera, esse é o depois de lixado. Viu a diferença, hein? Antes e depois. Top, né? E assim vai ser com o resto das peças também, ó. Tem tudo isso pra fazer a mesma coisa. É um trabalho demorado, mas vai sair. Não deixe de acompanhar aí não, galera. Vai... Vai acompanhando aí, beleza? Os moleques são de angústia. Vai virar de ladinho. Levanta a perlinha. Defende, subindo. Vai perdendo o olhinho. Vai virar de ladinho. Levanta a perlinha. Vamos lá. Vai virar...